Conheça as oito plantas fáceis de cuidar. Singonio, cujo nome científico é Singonium podofilum. O Singonio pode crescer em uma ampla gama de condições de iluminação. Pode sobreviver em áreas com baixa luminosidade. Isso torna a planta adequada para uma variedade de espaços. Rega moderada, crescimento fácil, baixa exigência de fertilizantes. Antúrio, cujo nome científico é Anturium andraianum. O Antúrio pode se adaptar a uma ampla variedade de condições de iluminação, desde luz indireta brilhante até áreas com sombra parcial. O Antúrio gosta de solo levemente úmido. Ele pode sobreviver em níveis de umidade moderados. Flores duradouras, baixa exigência de fertilizantes. Fácil propagação. Hibisco. Conhecido cientificamente como Hibiscus rosa sinensis, hibisco é uma planta tropical que pode se adaptar a uma ampla variedade de climas. É resistente ao calor e pode suportar temperaturas mais altas. Em climas mais frios, é melhor cultivá-lo em vasos e levá-lo para dentro de casa durante os meses mais frios. É ideal colocá-lo em uma área onde possa receber pelo menos 4 a 6 horas de luz solar direta diariamente. A Aglaonema é um gênero de plantas tropicais conhecido por suas folhas exuberantes e variadas. Ela pode ser cultivada em locais com luz indireta ou até mesmo em áreas com sombra parcial. A Aglaonema não exige regas frequentes e é resistente à falta de água. Ela pode tolerar tanto ambientes mais quentes quanto mais frescos, desde que não sejam extremos. É importante evitar exposição direta a correntes de ar frio. Pleumeli Também conhecida como Dracena reflexa, a Pleumeli pode se adaptar a uma variedade de condições de luz. Ela prefere luz indireta brilhante, mas também pode tolerar áreas com sombra parcial. A Pleumeli é relativamente tolerante à umidade, mas não gosta de solo excessivamente úmido. Também é aconselhável evitar ambientes muito úmidos, como banheiros, para evitar problemas como o surgimento de fungos. Jiboia Conhecida como Epipremum aureum, também chamada de jiboia ou potos. A jiboia não requer regas frequentes e pode tolerar períodos curtos de seca. A jiboia pode lidar com níveis moderados de umidade. Ela não é muito exigente em termos de umidade ambiente e pode crescer bem em ambientes comuns em casas e escritórios. Evite excesso de fertilizantes, pois isso pode causar acúmulo de sais no solo. A zamioculcas A zamioculcas, conhecida como zamioculcas ou zamifolia, ela possui uma capacidade seccional de sobreviver a períodos de seca. A zamioculcas é geralmente resistente a doenças e pragas comuns que afetam outras plantas de interior. A zamioculcas é uma planta de crescimento lento, o que significa que ela não requer poda frequente ou replantio. É uma excelente opção para aqueles que desejam uma planta de fácil manutenção que não ocupe muito espaço. Costela de Adão Conhecida cientificamente como monstera deliciosa, alguns cuidados inclui Evite exposição direta à luz solar intensa, pois isso pode queimar as folhas. Ela se adapta bem a ambientes internos com luz moderada. A costela de Adão é conhecida por seu crescimento vigoroso e rápido. Ela pode preencher rapidamente um espaço vazio com suas folhas grandes e vistosas.